e fala galera quem tá falando é ricardo pessoal do canal com maior tá aí vamos para mais um vídeo aí pessoal e hoje vamos falar de espondia tuberosa pessoal conhecido como um bu um buzeiro né muito apreciado aqui no sertão no nordeste tá bastante principalmente aqui na região de da bahia tem muito né que alagoas também se encontra sergipe e ceará paraíba rio grande do norte é é uma árvore que pode chegar aqui a 8 metros de altura ela produz umas batatas tá as suas raízes suas batatas aí por cada pé pode chegar até mil litros de água tá batatas aí também são retiradas algumas pessoas sobrevivem da extração dessa batata para fazer geléias licores é doces e outras coisas afim outros produtos mais que vou deixar em baixo abaixo do vídeo link você quiser saber mais sobre esse produto tá ao vídeo não ficar muito longo e aqui vamos mostrar você como tá se plantando aí os sementes porque possivelmente eu moro aqui na região litorânea tá e aqui no local onde eu moro eu tenho muita dificuldade de conseguir estar tá eu tenho um pouco pouca pouca opção aqui não tem poucos sítios nos arredores o sítio lá da gente quem acompanha o canal aí desde o início sabe que não tinha nada lá eu peguei do zero é só tinha cana era uma usina de cana que foi falida e a gente foi lá e adquiriu o terreno mas outras pessoas também compraram lá e a gente deflorou toda a cana derrubou toda a cana e o que tem lá plantado hoje foi começado por estaca zero que a gente plantou aí eu tive plantando fazendo estaquia e plantando por sementes principalmente por sementes que eu não tinha onde arrumar estaca que eu tenho você está aqui ó vocês observarem aí eu consigo está aqui para fazer mas é muita dificuldade então tem um pouco a variedade aqui eu tenho uma necessidade aqui de cajueiro de jabuticaba pinha e jaqueira eu tenho um pouco aqui eu tenho mais aqui na região aqui é goiaba acerola pitanga e e e outras mais aí né um pouco pouco a opção mesmo tá um pouco a opção que eu tenho aqui mas vamos botar o vídeo aqui pessoal o que interessa e abacate né também tem um pouco a opção mas aí bom para você tá plantando aí o ombu o imbu como também muito conhecido aqui é você a primeiro a semente tá tem que tá bem madura pessoal bem amarela aqui ó essa aqui já tava apodrecendo mesmo tem que estar nesse estado aqui ó tá bem madura ó tá não planta assim verde que ele não nasce não vai nascer tá vendo aqui ó tá vendo não tá molinho quando teve bem molinho tá você espreme ele tá aqui ó certo você vai extrair a culpa dele tá você vai deixar ele durante 24 horas certo dentro de da água com um pouco de idói botílico tá se você tiver um vaso no botílico melhor tá ele vai germinar com mais facilidade certo se você não tiver também pode pôr do mesmo jeito que vai vai nascer tá vai ela vai germinar vai demorar um pouquinho mais porque o o ácido endói botílico ele vai dar uma adiantada a germinação certo se você não tiver você pode usar o usar o industrializado aí o forte o outro aí você pode estar usando é o feito com feijão o tiririca o mel o feito com canela também eu tenho os vídeos mostrando tá após ficar 24 horas dentro do ácido endói botílico da água mesmo sendo filtrada pessoal não usa água da torneira tá não usa água com cloro que pode dar errado tá você vai pegar aqui pode pegar terra comum não precisa negócio de substrato areia não faz isso terra comum pode ver que a terra que eu peguei terra lá na barreira terra comum do quintal tá eu vou um bolho não tem muita muita frescura não ele vai germinar sem problema três centímetros apenas tá eu fiz aqui já escovinha preparada aqui três centímetros nada mais que isso pessoal certo você vai estar colocando tá sim estão todos maduros irão germinar todos eu já fiz esse processo aqui antes tá e deu muito certo eu já testei não vou mostrar vocês aqui germinado porque antes eu não tinha um canal eu plantava mesmo para levar para o site eu não tenho canal quando eu comecei por acaso aí uma pergunta que fizeram nenhum outro canal que eu tenho de notícia e eu aproveitei eu fui fazendo um vídeo que eu sou muito acanhado muito caladão mas eu fui fazendo aqui é claro e e hoje graças a deus já tô conseguindo me soltar mais tá bom pessoal só fazer a cobertura aqui certo como todos aqui e se você tiver resto de folhagem tá folhagem tipo assim ó pode por cima para manter a umidade sempre água água ou regar dependendo da região a germinação todo final de tarde tá não deixa no sol a sombra tá e sempre tá regando aí todo final de tarde a germinação pode vai variar de acordo com a temperatura do seu do ambiente a temperatura do seu local tá em média se tiver uma temperatura acima de 23 graus a 31 graus que é em média para a temperatura do brasil ele vai estar germinando aí em até dois meses de um até dois meses tá se o tempo tiver mais frio aí vai variar ele pode demorar de três a quatro meses para tá germinando ok pessoal bom pessoal a dica de hoje é essa aí tá você tá germinando a semente de um bom deixa o seu gostei aí se gostou deixa o seu like né compartilha para que outras pessoas também saibam tá muito obrigado até o próximo vídeo fica a dica viva natureza